Vamos fazer da Fórmula 1 o melhor esporte do mundo e vamos falar sobre isso agora. Comprando a sua camiseta até o dia 15, ela chega antes do grande prêmio do Brasil, moletons, belíssimos modelos de todas as equipes de pilotos, 100% algodão, não encolhe, você encontra na Paddock BR, entre pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Não se esqueça também de entrar na Instant Game, promoção de grandes jogos lá, entra pelo link na descrição, você não vai se arrepender. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, não é um vídeo sobre notícia da Fórmula 1, apesar de ter sim uma base, a gente tem uma matéria base para esse vídeo que você vai conferir na descrição, que é basicamente como melhorar a Fórmula 1 e transformá-la num esporte muito mais atrativo, numa categoria suprema em todos os aspectos. É claro que a Fórmula 1 já é a categoria suprema do automobilismo, mas ainda assim, como melhorar o espetáculo, que em 2024 apresentou uma melhora inesperada com a competitividade da McLaren. Então nós temos algumas ideias que eu vou comentar aqui, vindas do Oliver Harden. E claro que eu vou citar a minha opinião, e eu quero a sua, se você concorda, discorda e tudo mais, e também acrescentando ideias aí nos comentários. Então o primeiro ponto para você melhorar de vez a categoria é deixar todo e qualquer circuito que seja difícil de ultrapassar. Essa é uma ideia que eu acredito que seja bem popular, você deixar de lado todas as pistas que tem um índice baixo de ultrapassagens. E aí claro que você vai entrar, por exemplo, em Mônaco, que é uma pista lendária, e é lendária muito pela sua história, pelo seu charme e também pela técnica. Mas a gente sabe que a qualidade de corrida não necessariamente é o forte de Mônaco. Porém outras várias pistas podem entrar nessa brincadeira, como Singapura, que historicamente tem pouquíssimas ultrapassagens, ou até mesmo Hungria, e são pistas que eu já acho que o público ficaria com um pouquinho de pé atrás de tirar do calendário. Na prática ficariam pistas rápidas, pistas com longas retas, que você consegue usar o DRS para fazer as ultrapassagens. Então você tem que colocar na balança, você quer simplesmente um monte de corrida com troca de posição por DRS, ou você quer também a técnica, você quer a habilidade, como você enxerga isso. Eu acho que a ideia não é de todo ruim, mas precisa fazer uma peneira muito cuidadosa sobre qual pista tirar da categoria. Em contrapartida, você tem também a adição de pistas que o público gosta e que necessariamente também atraem ultrapassagens. Como, por exemplo, Istambul na Turquia, ou então você vai ter a pista de Portugal, Sepeng na Malásia, são pistas que o público gosta, que geralmente entregam boas corridas, ou pelo menos possibilidades reais de ultrapassagem para essa Fórmula 1 moderna, e claro que dá um atrativo a mais, tanto para o público quanto para os próprios pilotos buscarem mais disputas. E isso faz total diferença quando tem um calendário mais atrativo, um calendário com pistas conhecidamente mais propícias a ultrapassagens. São duas ideias que eu particularmente gosto, só que devo reiterar que você não consegue simplesmente tirar determinadas pistas porque existe fator histórico e tudo mais, precisa ser feito de forma muito bem pensada, senão gera muito mais problema e dor de cabeça do que necessariamente um efeito positivo. A próxima ideia talvez seja a mais polêmica da matéria em si, que é fazer da Fórmula 1 uma categoria de spec, como a Fórmula 2, por exemplo, ou seja, você tem uma base igual para todo mundo e apenas algumas diferenças entre as montadoras. Essa é polêmica porque a Fórmula 1 em seu DNA, desde o princípio, é uma categoria de construtores. Então você tiraria o ponto-chave da Fórmula 1 de deixar de ter essa liberdade de cada um construir o seu carro, cada um ter a sua forma de abordar o regulamento e passaria a ser todo mundo igual em várias partes, tendo uma ou outra diferença. Como disse, parecido com a Fórmula 2 ou as categorias de base, que em sua maioria são também categorias spec. É claro que se você faz isso, automaticamente a Fórmula 1 passa a ser muito mais competitiva, o que atrai também mais o público. Por outro lado, tirando esse fator engenharia, você tiraria muito do apelo do desenvolvimento da Fórmula 1. E esse é um apelo, na minha opinião, importante. Esse desenvolvimento, essa capacidade de explorar o regulamento de outras formas, isso é o que dá graça, ao meu entender, na batalha fora das pistas. Inclusive, graças a essa batalha, nós temos a McLaren, agora assumindo o posto de melhor equipe, enquanto a Red Bull está sofrendo para se reencontrar e as outras equipes também oscilando. Você tem essa possibilidade de uma mudança grande na ordem de forças, por mais que também seja o fator que gera as grandes dominâncias. Então, tem o pró e o contra em você ser ou não ser uma spec series. Muita gente já fala sobre isso nos últimos anos. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia. Ao contrário das duas anteriores dos circuitos, eu não gosto de forma alguma dessa possibilidade. Para mim, a Fórmula 1 tem que continuar sendo o campeonato de construtores, mas com alguns pontos para que você mantenha a competição no esporte saudável, como, por exemplo, o teto orçamentário e o escalonamento de túnel de vento. Ao meu entender, isso já resolve grande parte do problema e, em regras estáveis, acontece isso que estamos vendo em 2024. 2023 é uma consequência da intervenção da FIA no meio de 2022. Então, isso precisa ser dito, porque eu vejo muita gente falando mal do regulamento em pontos que eu acredito que não são necessariamente culpa do regulamento, e sim de intervenções da FIA e outras circunstâncias. A próxima ideia, com certeza, é que vocês mais vão concordar aí que não vai ter, particularmente, acredito eu, né, não vai ter algum tipo de debate, que é a volta dos V10, isso mesmo. Isso já foi falado por Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, os grandes pilotos, a própria FIA já está considerando a volta dos motores aspirados e os V10 são os mais famosos da história da categoria. Ficou muito característico aquele início de anos 2000, principalmente, que foi um período de grande audiência da Fórmula 1 no mundo inteiro, por mais que, competitivamente falando, não fosse o melhor. Ainda assim, você tem ali essa sacada dos V10 como sendo um trunfo para atrair o público. O V10 tem um som estridente, altíssimo, imponente, belíssimo, que se voltasse a Fórmula 1 só teria a acrescentar, além de um motor aspirado ser muito mais simples e barato do que o turbo híbrido. Essa ideia, para mim, é de longe a melhor. O público também gostaria, traz um apelo muito maior para o esporte e espero que a Fórmula 1, em algum momento, entenda que você não precisa só desenvolver tecnologia, mas você pode utilizar também esses V10 aspirados para desenvolver, por exemplo, os combustíveis sustentáveis que nós já temos, inclusive, bem desenvolvidos aqui no Brasil. Então, é uma ideia que eu acredito que vocês vão também concordar. É muito boa a volta dos V10. Outra ideia que eu gosto muito, mas eu sei que tem a sua polêmica, é a volta de classificação única, que já teve também na Fórmula 1 anteriormente. Para mim, seria crucial para você dar um tempero a mais ao qualifying. O piloto tem apenas uma chance e eu sei, você vai falar, poxa, mas pode ser que um piloto pegue na chuva, outro no seco. Isso tem que ser definido anteriormente, dando prioridade para as equipes que estão melhor colocadas no campeonato, naturalmente. Então, onde tem a melhor previsão, aquelas equipes saem e pronto. Você dá uma volta para cada e assim que ele está, por exemplo, indo para a sua volta de volta ao boxe, você já solta o outro carro para poder fazer a sua volta. E assim vai indo, você consegue fazer o qualifying de maneira não muito longa. Acredito que uma hora dá para fazer tranquilo. E se errar, errou, já era. O que deixa muito mais interessante. Então, essa ideia da volta única de classificação também acrescentaria muito ao show, assim como a volta dos V10 e a adição de circuitos que o público gosta e que tem maiores possibilidades de ultrapassagem. Essas são ideias da matéria que, como disse, estarão aí na descrição. Mas quais são as ideias que eu, Matheus, acrescentaria aqui? Carros muito menores e mais leves, como no início dos anos 2000 ou até mesmo 2010. Isso é necessário também para ser um pouco mais ágil para o piloto e gerar aquelas imagens mais bonitas que nós estamos acostumados. E nas curvas, o carro ter também um pouco mais de nervosismo. Além disso, eu simplificaria muito mais as regras de ultrapassagem, que, inclusive, nós teremos um vídeo só sobre isso no canal em breve. Talvez hoje mesmo, não sei. Porque hoje, para o piloto ultrapassar, ele precisa fazer um tanto de cálculo que não faz sentido. Então, para mim, são duas regras importantíssimas que precisam ser implementadas. Tanto a de você diminuir os carros e também o peso, além de simplificar as regras de ultrapassagem. E uma terceira que eu adicionaria seria mudar os freios dos carros de Fórmula 1, conforme o Ricardo Molina falou conosco aqui no vídeo que fizemos com ele, que ele corroborou aquilo que já falam há um tempo no canal, de você mudar os freios de um Fórmula 1, porque do jeito que está hoje, os caras freiam a 50, 30 metros da curva. Não tem mais como você ter grandes ultrapassagens assim. Então, eu quero saber a sua opinião, o que você vê como sendo uma boa ideia ou uma má ideia e o que você acrescentaria para melhorar ainda mais o espetáculo Fórmula 1. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e ver o nosso canal de cortes, que também está bem legal. Um grande abraço, valeu e falou! E aí 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 E aí